Acho que é 6. Não, domingo, na verdade. O cara atendeu Big Fone e colocou Rodolffo no paredão. Falaram que o Arthur provavelmente vai colocar... Quem é Arthur? Quem é Arthur? É o crossfiteiro lá, o marombado. A Juliette. Falaram que ele vai colocar a Juliette. É a Juliette. Tá certo a data, João. É zero, cara. Tá topo. Vamos jogar esse negócio. Ah, tem que escolher a cor, desculpa. Sou roxo. Eu trouxe mostarda. Cruella. A Juliette. Bibi perigosa. Quem é Bibi, mano? Ah, é da novela. Isolados. É isso, pra mim é isolado. Não é essa, Bibi? Só conheço essa. Não, mas o Arthur tá com um pobreminha no braço, né? Será que o Caio Caloteiro vai jogar essa prova, gente? Não, mas calma. A prova não ia ser de existência. O cara não consegue nem entrar no quarto. Eles não tem como fazer prova de existência com duas pessoas machucadas. É verdade, é verdade. E é porque a festa é amanhã, no caso, aí. A prova, gente, prova de existência já tá rolando. É o Caio tentando transitar pela casa. Que parece uma casa de ano novo, de adolescente, de 13 anos, que não sabe arrumar a porra de um quarto. Deixar tudo jogar no chão, nunca vi isso, mano. Mano, não, eu já falei, mano. Eu não conseguiria ir pra um Big Brother porque eu ia surtar com a bagunça da rapaziada. Tipo, na moral, assim, eu ia, mano... Aí eu ia cagar. Eu ia... Eu ia dar uma... Uma xingada. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que eu ia cagar. Eu acho que... Eu acho que eu ia fazer uma pergunta. Hum. Fala, fala. Meu Deus do céu. Eu também ia cagar. Eu também ia cagar. Se eu for na cama dos seis agora, qual cama vai tá arrumada? A minha tá arrumada. A minha tá. A minha tá. Eu nem tenho cama. Eu posso, inclusive, mostrar. É que eu não durmo na... Não, eu acredito. Eu acredito. Eu não durmo no sofá. Eu não durmo na cama pra não bagunçar. Cara, o João é muito agente do caos, velho. Puta merda. Eu arrumo a minha cama logo depois que eu levanto. Sempre. Mas eu... Eu arrumo a cama depois que eu levanto, eu acho que por uma questão de, tipo, eu fico desconfortável no meio da bagunça. Ué, eu não tenho esse problema, Botafé. Eu fico... Porque eu vou dormir de noite mesmo. Caralho, Luiz. Que isso? Luiz. Olha o Luiz. Eu odeio a atriz à toa. Escreveu no mapa. De graça? O que que tá faltando pra nós jogar chat? O chat não. Ah, é galera desmutar. Agora eu vou mutar pra agradecer sempre. Peraí. Agora tá fácil. Mano. É que legal que ninguém viu a canetinha do Malte branca escrevendo com tinta rosa. Não é ninguém. Mano, eu tô com meia pizza aqui, só que é literalmente meia pizza e eu não trouxe... Ô, Zero. Fala comigo, irmão. Uma pessoa que te mandou uma mensagem aqui, mano. Pediu pra eu ler pra você. Ai. O amiga funcionária disse, você e o Zero jogando Mine. Ele descobre que ia sair do Face e você explode fogos. Ele tava... Gabi, HJ é meu dia do bolo e foi meio chatinho. Mas a tua live está me animando demais a quando começar num bob já tem mais um sub garantido. Ô, louco, Luke, obrigada pelos 100 bits. Parabéns. Feliz dia do bolo. Que o seu dia do bolo não seja tão merda, porque... É triste ter dia do bolo merda. Então, feliz dia do bolo. É nóis. Laura Bonato, obrigada pelos três mesinhos de receber. Muito, muito, muito obrigada por mais um mês. E aí, tudo bem? Eu tava no Nether, Zero. Eu lembro, pô. Você tava no Nether. Eu tava no Nether fazendo uma ponte. Aí eu me escondi numas glowstone, assim, pra ouvir o que tava acontecendo. Ah, mano. Aí a gente fez uma tour, Zero tocou violão. Depois a gente se abraçou. Aí, um ótimo tour. Depois ele ia achar ruim comigo esse filho da puta. Boa noite, Zero. Eu já desisti de vocês, já. Não, eu tô aqui esperando pronto na partida. Não sei porque não deram. Eu tô aqui, mas eu tô comendo. É porque... É porque eu morro. Eu morro. Gente, dá esse lápis aí. Dá esse lápis. Espaita. Espaita. Ô, eu vou começar, hein. Ô, Ramalte, não começou por quê, desgraça? Porque vocês não escolheram um time ainda. Tem gente que não escolheu o time. O Luiz, né? Adoro? Vou clicar. Aí, ó. Ah, não é, gente. Faltou o deck. Deixa eu pegar o deck aqui. Caraca. O time adoro, homem. Luiz... Não, não, não. A cor, era a cor, era a cor. Não, mas tá tudo certo. Luiz... Luiz... Tá tudo certo, tá tudo certo. Luiz... Startei, bora! Gente, pode startar. Eu tô aqui. Não, eu só queria chamar sua atenção. Sou eu, Luiz e Gabi. Sou eu, João e Cruella. Quem que dá dica? Eu dou dica. Nossa, calma que eu tô olhando pra essa... Eu dou dica pra cá. Eu dou dica, mano. Quem é que é o primeiro? Sou eu? Pera, quem que é o Gil? Sou eu. Ah, tá. Quem que eu sou? Sou a Cruella. Victor Messias, obrigada pelos subs que você... Obrigada pelos subs que você mandou de presente, mano. Você mandou cinco subs de presente. Muito, 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 muito obrigada. Valeu de coração. Você fez a minha felicidade e a felicidade do chat hoje. De coração. Muito, muito grata. É... Enfim. Valeu por tudo. Nóis. É... Obrigada, Starlin Facal, pelos oito mesinhos. Valeu por mais um deles me apoiando também. Muito, muito obrigada. Opa, desculpa. Eu tava mutada. A dica é pra nós, né? Mibi. Fica tranquilo e faz o que você acha certo. Tem que esperar uma ótima desmuta. Pô, eu queria que meu coleguinha Luizão desmutasse, né? Gabi, joga solo. Tá, vamos lá. A gente... Tá. Gente, não tem como apagar esse escrito. Luizão, a gente... Não, tudo bem. A gente... Ah... Laser, talvez... Alienígena primeiro. Alienígena. Ah... Vamos ver. América. Talvez... São agentes americanos que protegem dos aliens. É, também tem um feitiço, né? Tem um feitiço de esquecer a memória lá. Você sabe que tudo vai ser molinha. Ah, mas eu acho mais improvável isso aqui, hein? Não, não, assim, é só todo numa, sabe? Fazendo brainstorm com vocês. Eu acho que laser é maneiro. Laser é uma ótima opção. Laser é uma boa. América também. E que controle também seria. Esses três aqui são prováveis. Tipo, daria pra ser. Em quarto lugar fica feitiço, eu acho. A gente deixa lá pra trás. Ó. Tá. Desses três, eu tiraria o controle. Eu tiraria o controle também. Eu ficaria entre laser e América. Mas, eu acho que ele botou Meeb. Tipo, Meeb. Meeb. Pô, Meeb não necessariamente... Eu não sei se o Meeb é só uma agência americana. Tipo... Ou se ela é mundial. Eu não lembro. Qual que você traduz... Qual é o... Men in Black. Men in Black, homem de preto. Eu iria em laser. Eu iria em porta. Eu iria de América. Tá achando? É, porque o Smith nasceu no United States. Aqui não chegou. Vamos lá, vamos lá. O que é que vamos fazer? Gabi. Aqui. Inferopar? Tá, pode ser, pode ser. Malela. Tem malela? Um, dois, três. Manda no chat do Discord. Ah, ok. Eu ia... Tá. Impar. É, par. Um, dois, três. E foi. Tá, eu ganhei. Tá, então América. Vambora, vambora. Tamo junto aí, viu? É isso, obrigado aí, mando bem. Tamo junto aí, viu? Ai, Gabi. Mano, eu vou botar um bagulho aqui. Relaxa. Mas eu botaria América também. O nome é inglês, mano. Mesmo que fosse global, o nome é inglês. Mano, quem que vai dar dica pra mim, mano? Eu vou pelo safe. Mount. Ô, Mount. Vamos aí, vamos aí. Forjar. É eu e quem? Cadê vinha? Nós. Nós, né? Mano, você pode forjar um feitiço. Não, não é forjar que fala, né? Não, não é. Oi, patroa. Leia não, controle, porta pirâmide. Fogo. É fogo e ferro, chat. É fogo e se ferro. Ih, Bix. Não tem, não tem pedacinho de pizza. Só tem isso aqui que eu tô comendo, mano. Obrigada, Bix, pelos bitzinhos. Obrigada, Ju, pelos sete meses. Valor por mais um mês me apoiando de coração. Ih, Bix. Infelizmente, esse é o único pedaço que eu tenho, mano. E é de lombo de porco. Ah, lembra que eu sou um cara legalizado. Então pode viajar longe que eu vou com você, irmão. Pode deixar, pode deixar. Vamos junto. Gabi, como é que tá a pizza que você tá mastigando agora? Diz pra mim, o que eu já sei. De um a dez? De um a dez. Sete. Sete, sabe? Nossa, pizza é boas. Porque é pizza congelada, é. Hum, aquela pizza que você pega no forninho do forninho, não, no freezer do... Ah, não. Hum, mas é que é pizza de lombinho de porco. Aí ela é boa, mano. Não tem o que fazer. Senão seria uns cinco. É. Lombo, Gabi. Putainha, foda. Hum, Frozen. Boneco de neve. O Luizão mutado. Segue mutado, meu amigo. Caralho, porta e feitiço. Eu falei, eu falei porta e feitiço. Feitiço, com certeza. Puta, mas é porque porta, a Ana bate na porta, só que tem brincadeira, porque ela fala, você quer brincar na neve. Pô, boneco de neve e brincadeira. Boa! Que feitiço, mano. Vambora, vambora. Tá, não, mas a gente atendam os dois já. E o outro acho que era laser, hein, Luizão. Mano, o pesticida é contra rato. E contra baleia, não, né? Não, 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 zoeira. Contra o latido, contra a luva, contra laser, contra controle porta. Nossa, tá desmutado, viu? Controle de peste, pesticida, será? Falou? Caralho, tô longe nessa, hein? Pode ser, pode ser luva. Luvas, era um luva. Por quê? Tem que usar luva pra aplicar veneno nos bagulhos, no pesticida, tudo. Os caras tem que usar luva. Controle de peste, pesticida, luva. Ô, Luiz, você tá louco? Meu chá tá falando que eu não falei nada, não, viu? Você riu, você riu. Nem fiz a na batoféia. Eu achei que você tivesse falado o rato. Puta, mano, ou é luva ou é controle, na minha opinião. Mano, deveriam ter traduzido o mibe pra mibe, ozomi. Quer em luva? Eu acho que não é, mas... Quer em qual? Você quer em qual? Fala pra mim, que a gente vai. Eu sou mais controle do que luva. Então vamos. Vai pra ver. Que time forte! Que time forte, rapaziada! É nóis, é nóis, é nóis. Tamo junto. Controle de peste, é isso mais de 7, mate? Só não sabe passar direitinho. Ele não pode falar ainda, ele só pode falar ainda. Passar turno não quer, né? Passar turno não quer. É só clicar no turno ali, viu? Ele falou o que era, né? Beleza. Não pode falar, homem. Desculpa, desculpa, eu esqueci. Você quer brincar na... Porque a gente podia ter acertado sem querer, tá ligado? É, tô ligado, tô ligado. Tá, gente, é brincadeira... E porta, então. A gente éramos amigais. Que laser, Gabi, você tá louca? A gente brincava na neve e na porta. Você quer brincar na neve. Nossa, é memo! Então, então é brincadeira, porta e laser, Gabi. A gente tem. Tá no seu tempo, Gabi. Toma um golinho de água, de cócnex, refrigerante, suco, de limão. De limão. Ó, Frozen é da Disney, procurando o Nemo é da Disney. É verdade. Tem balena procurando o Nemo. Mano, Frozen iria de caneca da Frozen, porque deve ter em todas as festinhas de criança um brindezinho. Mas na verdade... Boa noite, Gabi. Certeza que não. Tá dando bastante, tá dando bastante. Mas aí o Bastê botou um. É, mas aí o Bastê botou um e a gente se fodeu. Isso é contra as regras, isso é metagame. Vamos em laser que se foda, vai. Ah, mano, na moral! Ô, eu vou meter um de três aqui, mano. Na moral mesmo, Gabi e Luiz, na moral. Só pra dar chance pra eles, eu vou meter um de três aí pra vocês. O Mib foi o latido, tenho certeza. Eu acho que era latido, só pra vocês saberem. Mano, o Marshmallow, vamos em galho, João? Por causa do cachorro do Will Smith? É, por causa do cachorro, pô. Não? Galho, tamo junto. O Bastê é o impostor. De noite a gente come o Marshmallow na fogueira. Não, só não, vocês vão ver. Só que calma. É. Cara, eu botaria... Eu botaria noite, eu botaria noite. Noite, vambora. Eu só não sei, ó. Se Frozen não for brincar. Egito, laser, what the fuck? Essa foi de ferrada. Pra ver que você sabe jogar o jogo direitinho, né, mano? Que a gente selecionou pirâmide, que era uma palavra, porque tá escrito Egito 1, e a gente foi tentar selecionar uma dos outros temas. Mas como você tá prestando muita atenção, é mais fácil reclamar no chat e ficar xingando quem tá jogando do que prestar atenção no jogo, né, mano? Basicamente, brincadeira, área e caneca. Só que brincadeira pode ser deles também. Mano, uma xingela ou brincadeira, tá ligado? Pode ser, pode ser caneca também. Caneca ou ar. Você quer em ar, mas eu acho que tem uma chance de poder ser caneca. Mas fô, caneca. Caneca, vambora, 0 a 1. 0 a 1, vambora. Ah, vambora! Vambora! Vambora, área na presa, caralho! Ah, já tá batendo. Ah, já tá batendo. Esse time é muito bom, esse time é muito bom. Esse time é muito bom. Sério mesmo, tipo, eu boto Frozen. Que absurdo! Que absurdo! Gente, jogamos o vinho, tamo junto, Jonzão. Mano, Frozen tem do borde da feitiço. O cara me coloca Frozen. Forra, Miibe, vou Bastê! Que tem luva, boneco de neve, brincadeira. Não, Bastê, que tem luva. Bastê, tudo bem, tudo bem. Não, eu tô falando da Elsa, caralho! Da Elsa, por Bastê, Bastê. Ela usa luva pra não atirar o bagulho lá. É tudo bem botar Miibe pra gente, o atido alienígena. Mas tendo América Laser Controle é foda, né? É, é, é porque eu não tinha o que fazer muito. Pior que eu é, não, eu defendo eles agora também. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou, eu quero ser mestre poderoso. Mano, que roundzinho bom esse, hein? Foi, foi, esse só no meu pau. Gente, o que eu faço agora? Acabou, né? Acabou? Agora a galera entra aí na fila. Do you wanna build it? Faz várias boas propostas aqui. Eu tô comendo, eu não queria ser kiwi master. Mano, eu só não queria... Entra de novo então, Luiz. Entra de novo, entra de novo, entra de novo. Entra, vai entrar. Eu vou depois, mas eu tô comendo, eu queria não ir. Obrigada. João, Cruella e Pro... Orra, timão grande esse, hein? De novo? É, só que você dá dica, você dá dica. Vou tomar Mindved, Mindset. Mindved. É de verda. É de verda. Opa! Caralho! 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 Cara, tão sincada, hein, Malty. Tamo convivendo demais. Tamo junto, tamo junto. Ô, Malty, o Kik, nós jogamos naquele controle de pesticida, hein, Malty. Tá ruim de pariu. Não, pior, quando vocês falaram do ar, eu falei... Nossa, já era. Tá livre. Tá ruim isso, tá ruim, hein. Oi. Tem gente perguntando como que joga. Chat, isso aqui é code names. É exatamente igual ao jogo de tabuleiro de code names. É, várias palavras são colocadas à mesa. Só que só o mestre sabe quais são cartas azuis e quais são cartas vermelhas. Quais são cartas pretas e quais são cartas brancas. A carta preta, se a gente clicar nela, o jogo acaba automaticamente porque a gente perdeu. As cartas brancas, elas são cartas neutras. Elas fazem a gente não perder por ter clicado nelas, mas elas fazem a gente passar o turno pra outro time. As cartas azuis são do time azul, as cartas vermelhas são do time vermelho. Eu sou do time vermelho. O Luiz é o único que tá vendo quais cartas são vermelhas, quais são azuis, quais são amarelas, qual é a preta. Ele precisa dar uma dica de uma única palavra. Tipo assim, ele vai falar, sei lá... Não sei. Deixa eu pensar. Estojo. Estojo 1. E aí eu vou ver que tem escola. Eu ver que tem outras paradas e eu vou procurar. Voltei, voltei. Vamos lá, Bastê. Búfalo. Búfalo. Búfalo tem carrapato, Bastê. E você tá mutado. Pode ir, pode clicar. Caralho. Gabi... Hum... Não deu nem tempo pro tempo. Só foi e toma, sua safada. E Búfalo Bill. Ah, velho... Nice, rapaziada. Tamo junto. Eu não tinha visto que tinha Bill, mano. Fiquei falando Búfalo Bill que não é de pau. Você falou? Não. Búfalo Bill. Búfalo Bill. Eu não tinha visto que tinha Bill. Nossa, eu tava explicando o jogo pro chat, eu nem... Putz. Nossa, peraí. Búfalo, Búfalo Bill. Bill, 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 Bill. Ah, é bom? Yeah! Foi mal? Yeah! Caralho, construção. Ah, mas o jogo é super simples. Tem palavras aí, tem dois mestres. Desmuta mal, desgraça. Palavras pra cada mestre. E aí, os mestres tem que fazer uma palavra e um número que dá outras palavras. É isso, gente. Desmuta mal. A sua explicação foi bem boa, Luizão. E o tempo vai passando e o monte mudado. Gente, não tem como botar no YouTube, porque não tá indo o áudio pro VOD. Agora tá indo o áudio pro VOD. Ai, que perigo. Ai, desculpa, eu tava explicando. Peraí, peraí. Porra, montarinha. Malte, construção e massa, estoque... Construção, canguru, lutador, bota, bermuda. Gigante, construção gigante. Estádio, estádio, cipá, cipá, estádio. É, estádio, cipá, uma grande construção. Cadeado, estoque, massa, lavadora, dragão, fantasma, escola, mas... É, estádio, mets palco, Lindon, bada. É, estádio, então ela livragar. ...é. language, voz não é feita, tá, sombra la ordinária coragem. Vou fazer issoants daasião. Um abraço... Como que ele falava, leva quando ela tinha vínculo criminoso. E leva quando ele roubou. É, cama se transforma. Estou no drogado, Legenda Adriana Zanotto 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 Tem tantos castelos que tem gigantes É que toda casa de gigante tem um castelo pra nós Malte, químico Gás químico Você quer ir? Químico Gás pra caralho Ah, que porra de dica é essa, velho? Meu Deus do céu Composto zero, nossa Mano, relaxa, vai finalizar no final Vai porra nenhuma, acabou o jogo já Popó O Popó O Popó é o lutador Ah, eu falei Isso aí, vamos embora Pô, o Popó pra lutar O Popó pra lutar Ele usa bermuda e bota Nossa, o cara não precisava ter jogado quatro, né mano O cara não precisava ter jogado um quarto Mas o Popó Mas o Popó A divisão pode ter colocado castelo Quer dizer, pode ter colocado quatro pra gente finalizar, né Tipo, pode ser Castelo quatro E Popó um E o quê? É, também pode ser E ele colocou quatro pra não ir finalizar, entendeu? Existe essa possibilidade Foi mal, Gabi? Opa, não, desculpa Eu nem tava apresentando Foi mal, amigão Você quer ir lá no gigante? Tinha falado? É que, puta, eu tô pensando Se quatro pode ser Popó mesmo Ou se o Luizão só bota o panel e finalizar, mano Sei lá, porque se for pensar só em Popó Eu penso em bermuda, bota lutador Ah, os caras não acertaram nenhum ainda Bastê, vamos de gigante Boa Gigante no castelo É que toda a casa de gigante É um castelo pra gente, né, gente? Tá, castelo foi gigante e dragão E aí? Mano, vou dar uma moral pra vocês Será que é fantasma? Por quê? Popó morreu? Não, não, castelo mal-assombrado, tá ligado? Ah Eu vou logo, mate, impostorzão Não, vou até soltar um pãozinho Foi mal, foi mal, foi mal Ah, bem baixinho Esse aqui foi só o ventinho Pompom Gabi, eu fiquei rindo um tempão Você falando Popó Não, eu falei Popó Não, eu falei Popó Eu falei Popó Não, eu falo Popó Você não é a única coisa Foi engraçado Popó Ah, eu acho que é porque na hora que eu falei Popó Eu mutei, aí me cortou Tipo, falou Popó Aí cortou assim No meio do Popó Sou eu É uma explicação Você sabe que a gente tem que dar um flau E se não a gente tem que dar o castelo mal-assombrado Se foda, Bacetia Ah lá, o Márcio, o backseat Porque eu acho que esse Popó 4 foi tipo Popó lutador e o resto é de castelo Pode ser Porque ó, a gente já botou dois em castelo A gente teria mais dois em teoria A gente achava que era penhasco e gigante Eu ainda acho que penhasco é uma boa Tem um castelo num penhasco Tem muitos castelos que ficam num penhasco assim Em contos de fadas Mas pode ser uma fria essa palavrinha, hein Imagina se a palavra, nossa Vamos, se foda Nossa, vamos de fantasma, vamos de fantasma Uuuuh Vamos lá, zero, zero Químico a gente já sabe Composto, lixo e escola Lixo químico, beleza Composto químico e escola Oi mãe Ah não, ele não deu a dica ainda Vai jogar de jeito pouco precoce, porra A gente tá jogando já Bom, mas vocês tem duas dicas aí, dá pra jogar pra caralho É não, mas é que ele não dá pra fazer ainda Ah, sim Zero Ah, não pode falar, né Vamos esperar ele dar a dica e a gente fala Porque eu acho que eu sei os dois a construção já, viu Tá lá, zero é muito Dá pra falar, dá pra falar Poxa, por que que não dá pra falar? Eu acho que a construção é massa Corrida, né Massa, cimento, você fala concreto Estoque e... Não, não sei se estoque Massa, massa de... Massa corrida, massa de construção Malte, se você fosse basear No... Tá, zero, vamos lá, vamos lá Vamos em composto Tá Vamos em lixo Vamos em lixo Vamos em massa Massa Certeza, mano Vem na massa Massa de construção É nóis Escola por causa da química Mas da matéria química, você fala? É Malte, faz sentido, mano Vamos Calma, quantos já foram? Aí, ó A gente já foi três de químico Tá faltando um de construção, tá? Tem mais um de construção Ó Turismo Turismo tem Tubarão tem aquela galera Tem Turquia, né Turquia Eu acho que faz sentido Por que Turquia? Tem Porque é um país Tá, mas não tem país ali Ah, turismo Tá bom, tá bom, tá bom Quem, Turquia? Calma, vamos te olhar o resto Foca Ó, Tubarão eu acho que pode ser também Porque tem aquela galera Que nada com tubarão Não, mas tem gente Que nada com tubarão Gente, os outros Vai passar a ver canguru? Cangu Mas ele é lotador de boxe Canguru Mas você sabia que Existe não sei quantos milhões de cangurus, mano Eu sei se os cangurus fossem... Peraí, já tem um minuto Zero, Turquia Vem Turquia Vem Turquia Tamo junto, montaria Tá, fomos um de construção Um de turismo A gente tem Três palavras Mano, o químico tem que usar bota Porque senão ele pode... Não, mas já foi tudo de químico Já foi tudo de químico Já foi tudo de químico Ah, já foi, já foi Mano, turismo Eu acho que a gente pode ir em bermuda Porque tem o triângulo das bermudas Que é o... Matho, bermuda Pode focar, pode ir, pode ir Mano, bermuda deve ser de lutador, Zero Tá, tá É mais um de construção E mais um de turismo Que a gente tem, Zero Construção Agora eu vou em estoque, Malte Pra mim não tem nada Que faça sentido Estoque, bora E turismo, canguru Ó, dia não faz sentido Ai, tem tubarão Fodendo, velho Não, acho que é tubarão ou canguru Tubarão ou canguru Malte, mas tubarão não é turismo Quem que vai ver tubarão Mas tem muita gente que... Mano, quem é em canguru, então? Eu acho que o canguru faz mais É mais um de canguru Só que o foda é o papo Vamos em canguru Mano, você... Mano, a gente é gigante 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 Malte, na moral Nós é zica, mano Que gigante Vambora Caralho, mano Caralho Caralho Vambora Vambora Que ódio Que ódio, mano Na moral Vambora Nossa, moleque Nossa, na moral Eu queria matar vocês Construção foi estranho, João Como assim, mano? Não, mano Construção A primeira coisa que você falou Você olhou, você falou É estoque massa A irmã onde falou Não é estádio Nossa, Marte Eu falei isso mesmo Não, pera Podia ser Podia ser O narco Mandou a instituição Mil, você deu um sub de presente Pra minha mamãe Obrigada Obrigada, obrigada Obrigada pelo sub de presente Short, mandem amores E obrigada em June Pelos seis mesinhos Valor por mais ou menos Me apoiando Muito, muito obrigada Obrigada Sam Haya Pelos seis meses também Valor por mais ou menos Me apoiando Gabriele, obrigada Pelos seis mesinhos Caralho Quanto o sub de seis meses Muito obrigada Learn Obrigada pelos quatro meses Valor por mais um mês Obrigada Pisso Pisso sumo Pelos cinco mesinhos Valor por mais um mês também Oi, oi, oi Muito obrigada Muitos subs durante o Codenames aqui Valeu Não, quem falou de bermuda Fui eu, seu maluco Eu falei Bermuda, tramo das bermudas Mas você falou Vamo, bermuda Eu pensei em duas coisas Eu falei Tramo das bermudas Eu falei Eles não vão pensar Só que eu falei Mano Turistas sempre Fritar de bermuda Ahhhh Mas deixa eu fazer uma pergunta Pra Gabi e pro Bastê Eu ia colocar Castidade 1 Agora pra ser difícil Vocês viram em cruz ou em cadeado Cadeado Cadeado? Cadeado? Eu acho que eu ia querer em cruz Eu ia querer em cruz Castidade Castidade Eu penso um bagulho Meio religioso E aí eu penso em cruz Oh, mas a Gabi Nossa, ô Bastê Vai tomar no cu, mano Você tava levando a Gabi Pro mau caminho Toda hora, velho Qual que ele era? Eu sou um demônio Ah não, é aqui É aqui Aí o Bastê Não, mas Gabi Não tem café na turquia Mano, você tá louco Mano, eu perguntei Você tá louco Mano, o penhasco Fui eu que falei pra ela Falei, tipo, vamos no penhasco Depois que ela já tinha falado Na primeira vez Mas eu falei penhasco Eu falei penhasco E você falou Ô, mas será que não tem castelo Na turquia? É, foi exatamente isso No primeiro round No terceiro round Eu lembrei do seu penhasco Vocês caíram no castelo fantasma Tendo cadeado, velho Eu não acreditei Ah, mas eu não ia relacionar Cadeado com o castelo, não Eu também não Mano, eu achei que vocês iam em bermuda No popó Eu já tava triste Aí a Gabi E se o Luiz colocou um do popó E o resto é do castelo Nem Fodei Nossa, mano Na moral Essa foi muito épica Na moral Eu tava tremendo Foi bonita Era lutador só Nossa, mano Era lutador Gigante, eu acho Era Não, mas era o resto era de castelo Não, o resto era de castelo Gigante no castelo Castelo que fica no penhasco Dragão no castelo Mano, quando ele botou o castelo Eu falei Eles vão acertar Eu achei que eles vão acertar na hora Ih, é verdade Vai dar nove Vambora, mais uma Gente, agora Como é que começa a próxima? Guaxinim Daltônico Muito obrigada pelo subzinho De mais um mês Obrigada pelos dois meses Mano, eu tô com um pedaço de pizza Preso no dente, velho Tenho só a dizer que o Mount É muito burro Enquanto vocês pensam Eu vou tirar um pedaço de pizza E tá preso no meu dente, mano Eu e o Luiz Quem que dá dica? O Gil tá xing O Bastê, o Bastê, o Bastê Eu que dou dica Galera aí dos canais de YouTube Esse é o momento de vocês Brilhem O que Gabi falou? Essa partida foi a mais épica de todas Foi bonita Foi bonita Na moral, vocês acertaram todas Na última Pior, né Mount? Pior, mano Acho que foi a play mais bonita Que já rolou de Code Names Mano, pra mim a mais bonita Foi o meu Shrek e seis Porra, rapaziada Shrek foi absurdo Mó pedação de orégano no meu dente Ninguém fala nada Relaxa, Gabi Adoro orégano Foi mal, mano Gabi, fala, Gabi É, então Tinha que ter avisado Jogar um trique torre, zero Falaram aqui que você tava com o Yamako no dente Eu achei que fosse meme, tá ligado Putz Ó, gente, agora sou eu Bastê e zero No dente, João Que desperdício Por isso que eu achei esquisito Eu falei, ah, ela não faria isso Farou orégano no chat Já tá com o zóio vermelho, Gabi Meu Deus Pô, eu fui ali na varanda Agora botar comida pro meu gato O cheirão, né Debaixo, tá Nossa, você tá destruindo Meu chat tá mandando amor aqui Não sei Não sei do que você tá falando, zero Meu chat tá só amor e alegria aqui Peço perdão, peço perdão Desmontei Caraca, tá só fazendo fumaça Odontologista, zero Tem dente? Deixa eu chamar minha Dente, alô Cadê dente? A fumaça tá vindo pra cá Porque o meu chat tá felizão Ah, Luiz, não fica no nós Odontologista, dente, demorou Chicó, coaxinha, etiqueta, estresse Otorrino, laringo Não, otorrino porque Odontologia é dente Otorrino é ouvido, garganta É a única coisa É a única coisa que tem pasta também De pasta de... Oba! Oi, Gnomea Muito obrigada pelos sete meses E mano, sinto muito pela sua avó De coração Que fique tudo bem com você E... Bom, eu sou só uma pessoa fazendo stream Mas... Estarei sempre tentando aqui Dar o meu melhor Pra tentar deixar você E tantas pessoas Que passam por tantos problemas Um pouquinho mais animado Tá bem? É... Enfim, sinto muito pela sua avó E... É isso, força Tá bom Ai, o cara é zica, mano Se o chat não corri Você nem ia perceber Safado Gente, um xixizinho Cai bem agora? Cai bem, cai bem Mano, vamos lá Vou usar conhecimento aí De um jogador nosso aí, hein Hum, tá Putz, mas daí Montaria Onde você quer chegar, meu amigo? É luz e alguma coisa Porque a gente pode A gente tá A gente pode tá falando É, então A gente pode tá falando De uma estrela Putz, tem terra, mano Tem luz Tem terra E tem... Não, terra não Terra não é considerada um astro? O planeta não é um astro? Mano É que aí que tá Eu não sei até onde vão os conhecimentos do montaria O que que o montaria tá querendo fazer com nós, mano É porque é um astro, não é? Um planeta ou tô viajando? Mano Tá, eu sabe o que eu chutaria? A astro estrela emite luz A astro celeste é nós Chuto que ele foi pra esse lado Chuto Quero ser pra você Porque pode ser qualquer coisa Eu tô olhando o que mais que tem Porque pode ser um rolê Tipo, o Mount quer que a gente vá É, num... Putz, não Mas não tem outra opção Eu tava olhando se tinha alguém famoso Tipo, um astro famoso E aí a outra Eu também olhei, olhei Estrela primeiro Peraí Tá, eu vou nessa Eu vou nessa Estrela e luz É nóis Tem a terra aí Vai lá, Bastê Vambora, Bastê Hum, pode ter sido Mano, tipo assim, João Vai, Bastê Manda aquela, mano Manda aquela certeira na nossa cara Vai tomar seu sapato A terra é um astro, mas... Tá, ó, João É que tipo assim A terra é um astro Tipo assim, qualquer corpo celeste é um astro Por isso que eu achei astro meio vago Poderia muito bem ser luz Bastê, eu quero tomar banho, Bastê Porque tipo, astro... Eu chutei só... Primeiro eu chutei Estrela e Terra Que era tipo astro É que tipo assim, astronomia É estudo dos astros E astros é tudo... Todo corpo celeste Tudo Sim, sim Ambulância, medicina, tá andando junto E aí por isso que eu pensei em terra Só que depois eu falei Mano, se ele pensou em estrela Ele deve ter pensado em luz diretamente Tá, depois a gente conversa Depois a gente conversa É, desculpa Eu ia falar Depois a gente conversa Foi mal, foi mal Ó Ambulância eu vou certeza Eu vou certeza Eu acho também Tamo junto Eu tô entre cientista Sim, mas a terra não faz mais sentido Então, chat Eu ia de estrela e terra Até eu montaria soltar a frase do Vou usar os conhecimentos De um membro da minha... Do meu grupo Aí eu pensei Mano, será que ele tá pensando Que a terra É... Tipo assim Uma estre... Puta, mano Eu não sei, velho Porque daí, mano Qualquer frase que o Codemaster solta Fora a palavra que ele vai indicar É foda, entendeu? Qualquer coisa pode confundir nós, mano Oi, Bagir Porque ele poderia tá falando Tipo... Ele queria falar que a estrela emite luz Ou coisa do gênero Mas astro é qualquer corpo celeste Tipo, corpo celeste no sentido Tipo assim É... Luas Planetas Um abraçóis É... Um... Um... Sei lá Um... Um meteoritinho Não vai ser, entendeu? Eu só queria agradecer a você E aos subs do Discord Que estão me ajudando A passar de novo Opa Ah, já é nóis Já é nóis Ó, avortei Então... Eu boto aquela... Volta uma ótima Eu não sei o que faria Sem vocês, Gamor Pô, eu gosto daquela música Do Cindy Jr. que é... Bem lá no céu Uma chuva existe Vai, Zé Eu canto tudo Nossa, mano Meu cérebro confunde muito Quando alguém manda mensagem De resub E aí tem gente falando E aí eu tô tentando falar E eu não consigo falar, mano Minhas frases não saem Mostra Mano Você já viu o remix Que eles fizeram Com o Paulo Ricardo Ou Zé Não Gente, é quem? Sou eu ou o João? É o João Não, a gente tem que falar É o malte, quer dizer É o malte É o malte Gente, vocês também Não tem um problema Ah, peraí Papelaria 3 Papelaria me lembra Chicote Zero, que tal você calar a boca Foi mal Égua total Etiqueta também poderia ser Pasta E etiqueta, eu acho Nossa, essa aí foi mamão com açúcar Mamãozinha, né Vai, vai, vai Etiqueta, né E vai de terra já Corpo Celeste Aê, porra! Terra Caralho Mano Não é possível Não é possível, gente Astro Tinha duas opções Dois únicos corpos Que poderiam ser astros Estrela e terra Tá, só que montaria O Coldmaster Construção e você meteu o estádio Gente, calma O Coldmaster tem que dar a dica E ficar quieto, né Não falar Nossa, agora eu vou usar Dos conhecimentos Aí eu Ué, mano Será que o malte pensa Que a terra não é um astro? Toma, toma Como é claro que é? Ó, mas terra é um astro, hein Como é claro que é? Não, tudo é um astro, mano Lua é astro Terra é astro Sol é astro Mas tem lua no jogo? Tem sol Tá bom, tá bom Eu e o céu não quer jogar Ai, Batman Torre, ligação Ladrão O Batman pega o ladrão O Batman é justo, né O Batman é justo Caralho, mandou bem, Luiz Luiz, pinguim Batman, pinguim É mais sentido que ladrão Confia Vambora Vambora, zero Vambora É nóis, é nóis É nóis, é nóis Tamo junto, tamo junto Gigante Passa o turno é roubado Foi mal o porro Esse justo Tô certeza que foi cagada Mano, esse justo Esse justo foi cagada Porque tem Porque tem outra palavra ali Que é Batman Tem, tem Mano, ladrão é Ladrão é muito Batman Torre também dá pra ser Batman Se pá Não, torre não, né É Batcaverna Então é caverna Não é torre Gente, é torre Wayne, gente Dos Dos Batmadores, né Ah, Liga da Justiça Torre Torre do Relógio Torre é Vingadores, cara Liga da Justiça no espaço Ah, é? É É, é uma nave Vingadores que ela torre O chat tá moscando, pô Se é a lei da terra Mano, meu sonho é um dia ver a Anitta gritando assim E aí no final ela é a nurse do DBD Pô, saudade de DBD, hein, mano Nossa, Luizão Tem uns sonhos estranhos, né, mano? Que isso, o barulho é esse, pô? Tá puxando pra dentro Ele ficou diferente Parece que tá soprando o canudinho Sigam o Luizão no Wattpad O Marco deve estar debatendo sobre Astro até agora na live dele Eu aposto que vocês... Ele tá, ele tá Mano, o pior é que, tipo assim, é muito... Ah, eu ia perguntar agora Vocês não ficam super confusos, tipo, se vocês ganham um resub, um beat, alguma coisa Que o bot lê a mensagem E aí no mesmo momento que o bot tá lendo a mensagem Vocês tão conversando com alguém E a pessoa tá conversando com você de volta E aí você tá tendo que pensar Enquanto tem gente falando e o bot lendo a mensagem E você não consegue pensar no que falar, mano Gabi, por isso que eu... Bora, bora, espião Espião, vamos lá Que isso, ele foi Chicote não é, Guaxini não é Olimpo não é Moscou, piloto Nossa, pode ser piloto, Gabi Mano, se você é Moscou, o espião te pega, ô João Beleza Pode ser piloto, pode ser ligação Pode ser ladrão também E pode ser ladrão Espião O Malte dá dica e ele não fica pra ouvir o que a gente pensa sobre a dica dele, mano Será que ele tá falando de alguma parada específica de espião Tipo um 007 específico que passa na Antártica ou em Moscou, sabe? Não, mas daí ele colocaria 007 A gente entenderia que é um espião Faz sentido Mas talvez Hum Ah, não É porque o 007 não é ladrão, por exemplo É que não, não O espião não é um ladrão, né, mano O espião tá lá pra espiar Roubar informações É um ladrão Caralho, mandou bem no pensamento Putz, aí cê foi longe mesmo É, refutou a Gabi Ele tá fazendo justamente isso Eu fui refutada, eu fui refutada, cê tem razão Ele tá fazendo justamente isso Não, eu vou até clicar no ladrão, mano Mas ele não pensou igual, ele pensou sozinho Mas tudo bem, mas mandou bem Foi uma... Tá não, é, a gente ainda tem A gente tem dois espiões, a gente tem dois espiões Sim, sim, sim Eu só queria... Eu acho que Moscou Vigia, torre... Puta, pode botar o Vitão aí, mano Bota o Vitão aí Vigia, torre... Bota o Vitão, mano Que ele adora... Puta que pariu Piloto... No olhar, no olhar vigia, mano Sanguinário do Vigia Parque Tem vigia no parque Chicote, vigia Guaximim Tem vigia no parque, zero Não, mas calma Vamos pensar, Luiz Antártica, vigia Ciclo, vigia Mas mata um pra nós aí, Gabi É o torre, ó Piloto, Moloto, Olimpo Não, mas o torre era... Depois eu falo Luiz, você quer ir em parques? Esse parque é parques, mano Não, dá pra eu falar agora Eu vou ser bem sincero Ah, é que era do Batman Sim, era a torre Wayne Gente, como vocês não pensaram Que torre era do Batman, mano? A torre Wayne é o quê? Sei lá, mano Mas eu achei que era pra cá verne, entendeu? Caverna É porque quando ele não tá Quando ele ainda não é o Batman Por isso que é o Wayne E não bate Vigia, Moscou Bate torre Mano, eu acho que é parque Vigia de parque, mano Mano, Olimpo me lembra O Monte Olimpo O que é isso que é em parque, mano? Foda-se, vai Putz, tá bom, tá bom Menos um, eu ia também A gente tem dois de espião, mano Moscou Eu acho que Moscou É bom que a gente mata a próxima primeira E mata uma palavra, tá ligado? O que é Moscou? Eu não manjei, não, mano Quando você é mosca Moscou Pode ser O espião não pode moscar Pode ser Porque eu não vejo sentido nenhum Não, então Moscou Eu acho que Moscou Pode ser, tipo Putz, mano É porque vai ser o quê? O Chicote não é Ligação, ligação é o quê? Eu acho que é piloto e Moscou É a única coisa Ligação vai ser o quê? Ligação O espião faz ligação Fio 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 Ligação Ai, eu não sei se ele tava falando disso Mano, piloto, piloto Ligação em carro Ligação direta Não é Ai, Mount Ai também isso aqui é complicado Nossa, gente Putz, mas ai, João Eu acho que... É, então Mano, se vocês lessem as palavras Assim, teria dado uma ajuda É, João Eu não devia... Eu não devia ter ido Eu também Calma aí, calma aí Vocês colocam Chicote e... Um fio de chicote Um fio de chicote Um fio de chicote Não é um... João, quando você precisa... A gente já perdeu Quando você precisa ligar Ligação a chicote Eu acho que é uma das formas, né? Das poucas formas Ah, chicote caso Tá falando é mal... Não tá deixando eu escrever Então, tipo, vou botar tudo junto Tava pensando na minha cabeça Tava claro É, porque não pode espaço Você só pode botar uma palavra Baster E eu tava no espião ainda Eu ainda tô pensando nesse espião Que eu não tenho a menor ideia Eu sei qual que é do espião Posso falar? Pode, porque já acabou Baster Círculo sem fim Você não tava deixando Porque você não pode Não posso botar junto Não, não pode Não pode botar duas palavras Não pode Era o que é? Era Moscou e chicote Moscou e chicote Espião? Na hora que eu coloquei Porque, mano, a KGB KGB gigantesca, né? Moscou, Rússia É, Moscou, Rússia Espião Puta que pariu, velho Faz sentido, faz sentido Não, o Moscou é dessa aqui Mas chicote não veio não Não, o chicote era no fio Era no fio O espião era pra ligação em Moscou Ah, ligação Por isso que eu não sabia Como é que tinha sido esse no fim Tristeza, gente Rapaziada Mas Rei Leão podia ter colocado o Simba Hoje foi divertidíssimo Luizão, você vai fazer um cocô, irmão? Ou vai tomar um banhão Pra lavar o Boutico do Miguel? Eu vou tomar um Vou lavar o Pirulico, mano O Pululuc Piruluti, né? Pô, ganhamos todas É porque eu tava em Moscou Poxa, é tipo Por narrar o eliminação Só que eu não ia em ligação Eu ia aí, provavelmente, em piloto em Moscou Porque, tipo, não tinha como ser parque Não tinha como ser ciclo Não tinha como ser torre Eu tava por eliminação Mas não tinha passado pela minha cabeça O AKGB, mano O jogo, vamo, vamo, vamo Tava difícil mesmo Opa, oi O quê? Eu jogaria um Tetris Jogar o quê? Jogar o quê, amigos? Também, também Worms Pior que ele está em 5 Acho que não tem nada pra 5 Tem um cupe Jogo, normalmente, é pra 4 Não tem problema Eu acho que vai sair Não, 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 não Não, pô, vamo Worms Vamo Worms Vocês não tem Worms, não? Eu tenho Não, não tenho É só Worms o nome, tipo Worms É, tem um monte de Worms Vou fechar aqui, então O Worms é minhoca, né? Formiga, minhoca 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 É, broken 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 Oh, tem 2 em 4 Mais 4, anota em 5 5 5, é isso que eu tô falando Não dá mais Se vocês quiserem jogar Worms Dá pra jogar Mas aí vocês teriam que comprar Mas é, eu acho que eu vou sair também Pra ver o BBB Ah, o Baster é viciado em BBB Os caras estão na... Iap, 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 iap Mano, Baster filha de gente Com a cara voltando, mano O cara curte o bagulho Tem que dar a moral É igual eu Pois é, pois é